O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, participou hoje da sabatina realizada pelo site SBT News. Veja agora alguns dos principais trechos da entrevista. Boulos foi entrevistado pelos repórteres Fábio Diamante e Simone Queiroz. Na área da habitação, o candidato prometeu investir em moradias populares. Eu venho dessa luta e justamente vou ter uma política habitacional a partir de janeiro do ano que vem para atender a demanda de quem mais precisa. Eu vou retomar os mutirões na cidade de São Paulo. Os mutirões, a Prefeitura entra com terreno, entra com material de construção e as pessoas fazem suas próprias casas. A Erundina fez isso há 30 anos atrás e essa memória está marcada em toda a periferia da cidade. Nós vamos fazer com que imóveis que estão abandonados, em situação ilegal, devendo mais imposto do que o valor deles próprios, com que a Prefeitura cumpra o que está na lei e transforme o abandono em dignidade. Eu, no movimento social, em 20 anos de trajetória, a gente conseguiu garantir casa para 23 mil pessoas sem a caneta na mão. Imagina com a caneta na mão o que a gente não vai fazer. Sobre a pandemia, Boulos criticou a atual gestão e disse que, se for eleito, vai adotar políticas de saúde contra o novo coronavírus, baseadas em experiências internacionais. Havendo uma segunda onda na cidade, eu, como prefeito, eu vou fazer a lição de casa, Fábio. O que o prefeito Bruno Covas deveria ter feito lá atrás e não fez, que é a lição dos países que melhor enfrentaram o coronavírus, que é fazer testagem em massa. É um escândalo, eu não sei se você sabe, mas nós estamos com 6 milhões de testes estocados no aeroporto de Guarulhos, próximos do vencimento da validade desses testes, e o prefeito não requisitou. Vamos pegar o exemplo da Coreia do Sul, que foi um dos países que melhor enfrentou o coronavírus, um país inteiro que teve menos mortes que São Paulo. O que deu certo lá? Testar, a partir dos testes, fazer um monitoramento epidemiológico, identificar onde estavam os focos de transmissão da doença e, nesses focos, fazer um isolamento, utilizando, inclusive, equipamentos públicos. Conseguiram conter, naquele momento, o alastramento da pandemia. O candidato também falou sobre mobilidade urbana e defendeu investimentos para ampliar o uso de bicicletas em São Paulo. A gente tem que integrar mais as ciclovias com os outros modais. Então, nós queremos ligar as ciclovias aos principais terminais de ônibus, às principais estações de metrô, onde ainda não existe essa ligação, com bicicletários gratuitos nesses locais e integrados ao bilhete único. Isso passa também por um debate maior na cidade de São Paulo, de você reduzir distâncias, que é tentar aproximar o local de moradia com o local de trabalho. A entrevista completa está no site SBT News. Amanhã, o entrevistado será o candidato à reeleição Bruno Covas, do PSDB.